Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez Bom galera, tô aqui no meu quarto novamente com um vlog E bom, rapidinho só pra deixar informado Esses dias que eu sem vídeo Porque, cara, tava tudo programado pra pôr os vídeos e tal Só que aí meu pai falou, ah, vou aumentar a internet aqui Aí eu, ah, ótimo, né? Ia passar de 10 MB pra 30 MB de download E no upload ia passar de 1 pra 2 Esse é o mais importante, ou seja Ia dobrar a minha velocidade de enviar vídeos pro YouTube Isso ajuda muito, porque demora demais pra enviar vídeo pro YouTube Tá, beleza O cara veio aqui, mas deu um negócio de conf... Um erro de conflito lá, uns negócios loucos Eu fiquei sem internet quarta e quinta E, cara, não deu pra fazer nada E nem pra jogar online, que eu queria Nem pra gravar até dava, mas tipo, não dava pra enviar Então, só pra deixar avisado isso aí Mas minha internet aumentou, já tá pra 2 de upload E... Então só pra avisar que vai ficar mais fácil pra enviar vídeo agora E... É isso aí, então hoje ainda já vai ter um vídeo Acredito que seja de Disney Infinity, ok? Amanhã já volto a programação normal Infamous Second Son vai ter todo dia É... Eu vou fazer série de Planet vs. Zombies Já vou começar já, ok? E é isso aí, só pra deixar vocês informados Valeu, falou E até os próximos vídeos de hoje e tal E Disney e Skylander Notícias Acredito que seja amanhã, segunda ou terça-feira, ok? Eu já vou preparar os vídeos Demora um pouco mais Sei que vocês gostam O que mais dá feedback Então, é isso aí, eu vou fazer Então é isso Valeu, pessoal Falou E fui Tchau